E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura e a gente começa a ler hoje o livro O Conde Enfeitiçado, de Julia Kim, que é o sexto livro da série Os Bridgertons e conta a história da Francesca, que eu tô, inclusive, muito curiosa pra conhecer. Ela é a irmã mais quietinha, assim, dos Bridgertons, então a gente não ouve muito ela falar e não vê muito ela participando da história dos Bridgertons, então eu tô muito ansiosa pra ver o que aconteceu com ela, enfim. A gente já tem leves vestígios de que ela casou com um conde, o duque, enfim, lá da Escócia, então é por isso que ela não convive muito com os Bridgertons. E eu tô muito ansiosa pra começar a ler, em breve eu venho aqui contar um pouco melhor pra vocês. E é isso! Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura! Lembrando vocês que eu tô fazendo vlog de leitura de todos os livros dos Bridgertons, então já tem dos cinco primeiros, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês a playlist. É isso, bora pro sexto! Oi, gente! Meu, eu saí o primeiro capítulo até agora, mas já queria falar que eu tô muito chocada. Porque... No livro do Colin, a gente já sabe que a Francesca tá casada. Só que ela já tá viúva no livro do Colin. Então, tipo, a gente sabe que o marido dela morre, tipo, uns dois anos depois do casamento deles. E aí, eu tô... Nossa, eu tô amando essa temática do livro, porque... O primo dele... Que, tipo, os pais do... Do John e do Michael são gêmeos e... Só que o pai do John veio antes, então por isso que ele herdou todas as coisas. E aí, o John herdou também. É... Que o John que casou com a Francesca. E aí, o Michael é apaixonado pela Francesca. Até, tipo, desde o casamento deles, ele é apaixonado por ela. E aí, eu ainda tô no primeiro capítulo que tá mostrando como eles são, tipo, com o John ainda. Eu quero ver quando ele falecer, como é que vai ser. Gente, eu tô amando, porque eu adoro essa ideia de amor proibido. Muito Roma e Julieta. Não, não é muito Roma e Julieta, mas, tipo... Eu adoro essa coisa de amor proibido. De a pessoa sofrer. Mas depois é tudo certo. Ai, nossa, eu tô muito santo pra ler esse livro. Já adorei, já. Oi, gente. Olha com o teu cabelo. Vai aparecer melhor no próximo vídeo. Tipo, enfim... É... Cara... Esse filme é muito... Esse livro é muito complexo, né? Porque, tipo, assim, eu quero muito que o Michael fique com ela. Mas eu acho que vai ter, tipo, alguma coisa... Sei lá, tipo, muito louca pra eles ficarem juntos. Porque... Porque eu não sei se isso naquela época era normal. Porque eu não sei se eu já vi isso. Tipo, de... Ai, o marido morreu, então eu vou casar com o irmão dele, sabe? Só que nas condições, tipo, que não funcionariam. Mas parece que aqui realmente não condiz muito, sabe? Mas eu quero muito entender como é que isso vai acontecer. Irmão não, né? Porque eles são primos. Mas, tipo, como é que isso vai acontecer? Como é que vai ficar, tipo... Gente, eu só quero que isso dê certo. E agora a Francesca quer um filho, né? Só que eu... Eu acho que o Michael vai ficar muito sentido. Porque ela vai ter que achar o marido pra ter um filho. E, tipo, como é que ele vai ver ela casada de novo com outra pessoa? Ai, tô muito ansiosa. E eu só tô apaixonada pelo Michael, né, gente? Quando eu sou trouxa. Meu Deus, gente. O boy tá com malária. E agora? E agora, José? Gente do céu. O que foi que houve agora? Cara, primeiro, né? A Francesca e o Marco, eles tão se bicando muito. Tipo, eles tão se desentendendo. Mas a gente sabe que é uma tensão sexual ali, né? Entre eles. Então, tipo, é provável que eles... Os dois estejam se gostando. E a gente sabe disso, né? Ai, nem sei porque eu falei isso. Enfim. Mas aí agora, ele encontrou Colin. Primeiro, ele encontrou vários pretendentes da Francesca. Que ela recebeu várias flores, né? Todo aquele Paranauê. E a gente esperava que, né? O conde, né? Que o de Gilmartin lá. Ele que fosse cortejado. Só que foi ela pelos pretendentes. Ela é, tipo, muito querida pelos pretendentes. Ok. Aí, um cara começou a falar dela. Começou a, tipo... É... Acabar com a honra dela. Porque ele é viúva, enfim. E aí, o Michael foi pra cima dele. E aí, o Colin tava lá. E viu tudo. E aí, o Colin me vira e fala assim, tipo... Por que você simplesmente não casa com ela? E eu... Eu amo esse menino. O Colin é tudo pra mim, gente. Até quando muda de livro. Quando o livro não é o foco nele. Ele é tudo, gente. Tudo. Mudou. Como é que pode, né? Nossa. Era tudo que eu queria fazer. Ai, eu tô louca pra descobrir como é que eles vão... Falar um pro outro que eles gostam. E, tipo... Porque, sabe? Nossa. Esse, com certeza, tá sendo um dos meus preferidos. Dos Bridgertons. E olha que eu gostei muito dos outros. Do Benedict também é maravilhoso. Mas, enfim... O Michael é tudo, gente. Maravilhoso. Já tô apaixonada. Ai, meu Deus. Nossa, tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. Pelo amor de Deus. Meu Deus, gente. Que raiva. Cara. Ai, nossa. Eu tô com... Nossa, eu tô com muita raiva. A Francesca saiu pra tomar um ar. E, tipo, aquele Joffer lá foi pra cima dela pra beijar ela. Tipo, ainda bem que o Michael chegou pra salvar ela do rolê. Mas, tipo... Sabe? Que ódio. Nossa, eu teria dado... Nossa, gente. Eu fico com muita raiva dessas coisas. Muito. Muita raiva. Muita raiva. Cabelo, cabelo. Não reparem. Tipo, eles se beijaram. Ai, graças a Deus. Foi tudo. Tudo, tudo, tudo. E daí ela falou que não podia. Não sei o quê. E aí, do nada, ela foi pra Escócia. Tipo... Amor. Tô entendendo é nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tô gostando. Porque esse livro tem um negócio diferente. Tem um negócio de, tipo... Ai, eu não posso me apaixonar. Não, eu não posso gostar dele. Não. Não, não. Eu adoro isso. Não sei por quê. Esse negócio, tipo... Não, isso não pode acontecer. Mas é muito mais forte do que eu. Eu adoro. Muito bom. Tô adorando até agora. Gente, será o Colin... Será o Colin uma nova Violet? A gente vê que esse livro aqui tá passando bem na época que o Colin pediu a Penelope em casamento também. Então, é muito legal reviver essa parte, assim, da história. E ele falando, tipo, dando as indiretas. Indiretas, bem diretas, né? Pro Michael. Pro Michael ir atrás da Francesca. Tudo pra mim. Tudo pra mim, gente. Eu tô amando, sério. Eu acho que esse é um dos meus livros preferidos, dos Bridgertons. Tá muito empolgante, sabe? Eu não quero parar de ler. Eu quero saber o que vai acontecer. Nossa. Sério, eu tô amando demais. Francesca super louca, né? Porque o Michael falou que eles deveriam se casar e tudo mais. Aí, no final do capítulo, termina assim. O Michael chamando ela e falando... Você não vai querer outro beijo? Minha filha, se ela não quiser, eu vou querer. Só queria avisar isso, viu? Ave Maria, que casal perfeito. Gente, pra mim tá sendo o melhor. O melhor livro até agora dos Bridgertons, eu acho. Tipo, os outros são muito bons, sabe? É muito difícil falar, nossa, é o melhor livro dos Bridgertons. Porque todos são muito bons. O da Eloise, pra mim, caiu só um pouquinho, assim. Mas esse da Francesca tá sendo muito bom. Tipo, muito legal mesmo, sabe? Aqueles que fazem você, tipo, querer viver um amor, assim. Ai, eu amo. Sem comparações. Melhores hotes. Ponto. Ai, gente, finalmente ele disse pra ela que ama ela. Cara, que relação complicada, né? Eu tô muito chocada, porque, tipo... Tá muito difícil de ela ceder, de ele... Ai, é muito conflito. Eu gosto, mas, tipo, é muito conflito. Assim, é muito conflitante. E aí tem aquelas cenas dramáticas, tipo... Eu te amo. Você não percebe. Eu te amava antes. E a culpa toda é me... Ai, gente, eu amo. Eu amo esse tipo de... Nossa, esse livro é muito bom. Obrigado, Deus, por esse livro. Lindo. Tudo pra mim. Gente, acabei o livro agora. E... Cara, eu amei muito essa última. Eu sabia que o epílogo ia ser a carta da Janet, sabe? Tipo, da mãe do John. Porque... É tipo, meio que uma comprovação de que a família deles aceitou e tá tudo bem. Não tem problema, né? Porque, tipo, a gente sempre fica com esse receio. Mas, nossa, achei lindo que no final da carta tá, tipo... Eu tenho... Nossa, eu vou chorar. Ai, Jesus. Eu tenho que te agradecer por você ter deixado ele a amar primeiro. Lindo. Lindo, gente. Que livro lindo, 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 lindo. Foi maravilhoso. Eu acho que foi um dos melhores livros dos Bridgitons que eu já li. Tipo, sempre vou gostar mais desse, sabe? Sempre esse vai ser muito mais... Eu gosto esse em primeiro e depois o do Benedict pra mim. Mas esse com certeza em primeiro. Porque eu acho que tem um negócio muito mais profundo e muito mais complexo nesse, sabe? Então faz a gente, tipo, gostar muito mais da história e se envolver muito mais. Nossa, mas com certeza foi o meu preferido. É... Eu acho que a história transcorreu, assim, de um jeito surreal, de maravilhoso. Não poderia ser de outro jeito. É... Adorei também a ligação com o casamento do Colin e da Eloise também. Eu acho que eu precisava muito ver isso também. Mas foi perfeito, gente. Foi lindo, 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 lindo. É... Não tenho nem palavras pra falar, tipo... Se eu pudesse escolher até agora, esse é meu preferido, sem dúvida. E eu acho que, sério, todo mundo no mundo devia ler esse livro. Lindo, lindo, lindo. Pelo amor de Deus. É tipo aqueles filmes, sabe? Que a gente chora. E chora, e chora, e chora. Perfeito. Vou sentir muita falta da Francesca e do Marco. E, às vezes, a gente se pega no dia a dia pensando... Nossa, que saudade, né? Daquela história. Que saudade de... Daqueles momentos. É muito louco, porque a gente nem viveu. A gente só tá lendo, mas... É uma saudade, assim, que rola, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram isso. Eu sempre tenho, inclusive. Mas é isso, gente. Eu terminei o livro. Vou ler os próximos. Ai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito impactada, assim. Eu li freneticamente, então acho que eu ainda tô no universo, sabe? Talvez eu tenha uma ressaca literária. Talvez eu tenha uma ressaca literária. Mas... Tamo aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog de leitura. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Quais os próximos vocês estão ansiosos pra que eu leia? Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo. O meu canal também com um amigo. Eu vou ser muito, muito, muito feliz e grata se vocês compartilharem esse vídeo. E meus conteúdos também. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.